A partir de agora para todo o Brasil e para mais de 50 países, estamos começando o programa Batendo Papo com Marquito Cedeira. Muito boa noite, mais um programa. Hoje, dia 3 de junho de 2021, agora são 8 horas em ponto. Estamos começando mais um programa Batendo Papo com Marquito Cedeira. Desde já queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho, tá bom? Muito obrigado por estarem sempre aqui comigo na nossa programação. Nós estamos ao vivo pela Rádio Marquito Cedeira e também pelo YouTube. Então, o pessoal já está chegando. Estamos ao vivo, você pode nos acompanhar pela Rádio Marquimix também. Você que tem o aplicativo pode estar nos acompanhando lá pela rádio, só ouvindo. Você que, de repente, está trabalhando, mas está ouvindo aí a nossa programação, a nossa entrevista. E você que pode, vai nos assistir também ao vivo aqui através do YouTube. Já tem muita gente chegando na programação. O pessoal já está chegando, ó. Muita gente já chegando já. Minha amiga Maria Silva já está chegando por aí. E a Adriana Rocha também já chegando. Todo mundo já aparecendo aqui para a nossa programação. Gente, queria agradecer de coração, tá bom? Pelo carinho de todos vocês. A última entrevista que nós fizemos com o meu amigo Ronaldo Marques e com o Sérgio Ferreira também. Teve muita gente participando. E eu só tenho a agradecer vocês de coração pelo carinho. Muito obrigado mesmo por estarem sempre participando aí. e nos ajudando a cada vez fazer o nosso canal ficar melhor, ficar mais assistido. Eu só tenho a agradecer de coração a cada um de vocês, tá? Meu convidado de hoje está completando 25 anos de carreira. Sucesso nos anos 90, anos 2000, com o grupo Fascinação. Ele vem agora em uma carreira solo. Mostrar todo o seu talento com um novo trabalho. Meu convidado de hoje é o meu amigo Vagninho Fascinação. Ô, Vagninho, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Marquinhos. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Uma ótima noite para você. O pessoal já está chegando. Eu queria te agradecer desde já pelo carinho, tá bom? Por você ter me proporcionado aí algum tempo aí do seu tempo que é valioso. Eu sei que vocês, artistas, correm demais, trabalham muito. Então eu sei como é difícil, às vezes, arrumar um tempinho para estar fazendo uma entrevista. Então eu só tenho a agradecer de coração. E eu que você desse o seu boa noite aí aos nossos ouvintes da Rádio Marquinhos, aos nossos telespectadores do programa Batendo Papo com o Marquinhos Cedês e também aos seus ouvintes aí, seus fãs, que eu tenho certeza que já está chegando. Fica à vontade. Ok, Marquito. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Para estar mostrando mais um pouquinho do nosso trabalho aí, da nossa trajetória. Quero agradecer a presença de todos que vão acompanhar a nossa live aí. Tá bom, gente? Fiquem à vontade de me perguntar. E vamos participar aí. Marquinhos Cedês, estamos juntos. Vamos embora. É isso aí. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. A gente já se conhece há um bom tempo. Já fizemos trabalhos juntos. Já reproduzi alguns trabalhos seus. Nós vamos falar no decorrer da nossa programação, da nossa entrevista. Então, eu tenho um carinho muito grande. Estou muito satisfeito de você ter aceitado esse convite para estar aqui junto comigo, batendo esse papo aí nessa resenha gostosa. A Drica Rocha já está chegando. Boa noite. Cheguei. Boa noite a todos. A Maria Silva também. A Maria Silva é do nosso fan-clube, viu, Vagninho? Ela é lá de Manaus, não. As Onas. E ela é presidente do nosso fan-clube. É do nosso fan-clube da Rádio Marquinhos. Com o Marquinhos Cedês. Está sempre na nossa programação. Dando boa noite aí. Boa noite, Vagninho. Fascinação. Boa noite. Boa noite. Mas, gente, chegando o meu amigo Luizinho de Menor também. Grande cantor, hein? Que paquera. Lembra dele? Lembro, lembro. Luizinho de Menor. Grande abraço, amigo. Tamo junto. Aliás, o Luizinho também que está fazendo um trabalho novo. Eu estou reproduzindo, finalizei a capa agora do trabalho dele, a arte. Nós vamos fazer um trabalho bacana também do Luizinho de Menor. Andréa Cedro também. Boa noite. Cheguei. O pessoal já está chegando. Queria que vocês compartilhassem, se vocês pudessem, já compartilhassem essa entrevista, tá bom? Deixassem o seu like aí, que é muito importante para a gente, porque o YouTube tem os algoritmos e os algoritmos entendem que se você deixa um like, é porque você gostou e cada vez que o YouTube entende que a nossa programação, o pessoal está gostando, ele passa a recomendar para outras pessoas. Isso é super importante para o canal. O canal vai cada vez crescendo mais. Nós vamos tendo mais condições de fazer um trabalho melhor para vocês, tá? Então, o que está chegando agora, se puder também, já se inscreva no nosso canal. O Luizinho está dizendo, tamo junto, Vagninho. Vagninho. Beleza, Luizinho. O Vagninho, ele escreveu o Vagninho ali, mas é a Vagninha. Tamo juntão e misturado, meu amigo. Manda um abraço, rapaziada, do Kipaquera, né? Ele saiu do grupo, né? Ele saiu, está com trabalho solo agora, né? Está fazendo trabalho solo também agora, né? Legal, legal. Ô, Vagninho, conta para a gente aí o seu começo, cara. Eu sei que você tem muitos fãs, o pessoal está chegando já, o pessoal que te acompanha, conhece o seu trabalho, eu também conheço bastante o seu trabalho, né? Eu também estudei para poder fazer essa entrevista, mas nós temos aí o pessoal da Rádio Marquinhos, que acompanha você na nossa programação. Queria saber um pouco mais do seu trabalho aí, como começou a sua carreira, como você começou cantando. Conta um pouquinho para a gente aí desse seu início aí, dessa sua trajetória. Bom, então, o início na área musical, Marquito, foi devido a um presente que eu recebi, né? Do meu pai, na época, né? Na época, todo mundo pedia videogame, pedia bicicleta, e eu pedi um violão. Ficou surpreso, então. E, no belo dia, ele chegou com um violão lá. Lembro que era um tonotão verde, com aquelas bordas pretas, né? E, de lá para cá, foi só estudo, né? Eu entrei numa escola de música na igreja, estudei música clássica e tal. E comecei a transitar no meio artístico aí de... Antes do samba, foi mais MPB, né? Que eu lembro que, na minha casa, minhas irmãs ouviam muito Elis Regina, Djavan. E aí, eu fui pegando gosto ali e comecei a estudar. Aí, foi quando que eu entrei no meio do samba lá, fazendo freelancing, né? E, por incrível que pareça, que eu toco corda, né? Hoje. Eu comecei tocando teclado. Ah, é? Eu abria... É, eu fazia freelancing de teclado para os grupos, né? Na minha região, naquela época. E você aprendeu teclado aonde? Assim, já desde pequeno também, na igreja ou não? Na igreja ou não? Não, teclado foi mais autodidata, né? Foi mais dando cabeçada mesmo ali. Eu era um cara que fuçava muito. E eu gostava de comprar instrumento. Eu comprei, comprava banjo. Eu comprei cavaquinho e o violão. Aí, falei, vou comprar um teclado. Porque eu ouvia muito raça negra também, na época, né? Só dava raça negra na transcoxineta. Explorado, né? Só dava raça negra. E a introdução dos caras era tudo tecladão, né? Aquele teclado ali, tá? E eu, geralmente, quando comecei a fazer freelancing, quando os grupos descobriram, que era o único que tocava teclado ali, acho que na época, aí começaram a me chamar. Mas eu só fazia as introduções. Eu lembro que a primeira introdução que eu peguei foi aquela música do Grupo Sensação. Música Pedaços, né? Fazia as cabeças das músicas, né? E deixei o pessoal. Um pedaço de emoção. Entendeu? Aí, de lá, bicho, fui fazendo. Aí, quando teve a oportunidade de fazer um violão, comecei a fazer violão. E fui cantar bem depois, Marquinhos. Então, as suas influências... Isso é mais instrumental mesmo. As suas influências na música, então, pra você começar, foi esse pessoal da MPB, né? Eles regindo e tal, que a banda... Sim, sim. E que eu comecei a ouvir pelas minhas irmãs, que eu ouvia bastante, né? Eu lembro que ela ouvia Djavan. Eu lembro que na época eu nem me simpatizava muito com o Djavan. Não sei porquê. A gente não tinha aquela... Aquela carga musical de conhecimento, né? O cara era um monstro, um fera. E aí eu comecei... Muitos acordes, né? Algumas músicas meio complicadas pra quem não tá no meio ali. Hoje, talvez, porque você já tem um conhecimento maior, musicalmente, consegue entender um pouco mais dessas músicas, o Djavan... Essas MPB mesmo, assim... É mais comunidade que tocar, né? Músicas complicadas. Que nem a Elizegina. Você pega os CDs da Elizegina, as músicas tudo quebra a cabeça, entendeu? E aí eu comecei ali debulhando ali os discos, LPs. Na época era LP, né? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Peguei gosto, entendeu? E o samba foi mais pro... Fui levar. Foi a vida me levar, a onda me levar, né? Fui indo com os grupos, com os grupos. Estamos aí até hoje, cara. Fui bacana. Nos anos 90, você fundou o Grupo Fascinação. Foi nos anos 90, né? Por quê? Porque teve esse nome Fascinação. De onde surgiu a ideia de colocar o nome Fascinação? Sim, então. O Grupo Fascinação foi o seguinte. Foi numa época que... Que muito, muito, muito rapaz... A galera fazia grupo toda hora. Eu falei, vou ter que fazer um grupo também. Vou começar a fazer mais financeirão. Aí, vou montar um grupo. Aí, o que acontece? O nome da música já encaminha naquela história que eu falei, que eu ouvia muito Elizegina, né? E tinha uma música dela que eu gostava muito. Ah, é verdade. Tinha Fascinação muito famosa, né? Os sonhos mais lindos... É verdade. Música linda. Música linda, um nome forte. Foi dali que eu peguei. Falei, o grupo foi só uma fascinação. Os caras falaram, não, vai ser Alvará, outro vai ser grupo não sei o quê. Falei, Fascinação na reunião. Os caras, pô, é esse nome. Aí, ficou até hoje, cara. Desde 96. Que bacana, cara. Tem muita gente chegando aqui. Eu vou interromper nas vezes, o Vagninho, pra poder mostrar ao pessoal que tá chegando, que tá comentando. Porque senão, às vezes, eu deixo passar batido. O pessoal fala, poxa, você não falou de mim e tal. Eu mandei mensagem, você não colocou. Então, eu vou dando boa noite aí pro pessoal. O Caetano, que tá chegando aqui, ó. Parabéns, Marquito, pelo seu trabalho. Sucesso, meu amigo. Tem a Francisca também. A Francisca também é do fã clube. Nossa, boa noite, Marquito. Tamo junto sempre. Obrigado, viu, Francisca, pelo carinho, tá bom? Muita gente chegando aqui. O Tiago Mali também. Você conhece o Tiago Mali, não? O Tiago Mali tá lançando um CD dele agora. Ele fez um... Vai lançar um clipe agora, no dia 12 de junho, com o Vagninho Matias. Conheço, pô, o Tiago Mali. Inclusive, na que eu tava gravando no último trabalho agora, que eu conheci ele, né? Foi referência do Ronaldo no estúdio do SPA, do Serjão. Eu conheci ele lá. Exatamente. Mulher de gente fina, talentoso, bom pra caramba. Um abraço, Tiago. Tamo junto. Tá mandando um abraço aí. Muito boa noite, Marquito, melhor apresentador do Brasil. Ixi, se eu chegar nesse nível aí, eu tô feliz, hein, o Vagninho. Mas tamo indo devagar. Boa noite, o Vagninho também. Tive o prazer de conhecer no estúdio SPA. De ótimo cantor. Forte abraço. É bacana, né? O pessoal, às vezes, confunde um pouco seu nome. Vagninho, Vagninho. Confunde. É normal isso aí? É, Vagninho. Direto, meu. Direto. Geralmente. A maioria das pessoas, acho que 70% das pessoas que me conhecem, que me conhecem atualmente, recentemente, é Vagninho. Ô, Vagninho, Vagninho. Tenho que ficar corrigindo. Vagninho, Vagninho. É, porque é o nome mais comum, né? Aí, quando me confunde com Vagninho Gamação, eu falo, eu deixo. O cara é mais famoso que eu. Eu falo, beleza. Ah, vontade de brincadeira. Você é famoso também, rapaz. Aliás, o Vagninho esteve aqui esses dias, né? Fizemos uma entrevista com ele. Ficou muito legal também. A pessoa super bacana. Está com o SPA bacana lá também, a VM5. E é muito legal. Está sempre nos acompanhando. É capaz que ele entre aí para poder dar um oi. Sempre ele está nos acompanhando, tá bom? Já nos anos 90, Vagninho, assim que você lançou aí o Fascinação, naquela época tinha muito festival, né? E vocês chegaram a participar de um desses festivais aí e chegaram a ganhar um festival ali no final dos anos 90, né? 90, né? Sim. A gente, o primeiro festival que nós participamos foi em Guaraná, lá. E a gente chegou a ganhar em primeiro lugar. Aí, desse festival, um produtor viu, estava no dia, ele convidou a gente para fazer parte de uma coletana. que foi um passo importante na nossa carreira, que foi a primeira vez que eu entrei em estúdio para gravar uma música, né? Sem experiência, sem nada, mas foi um grande aprendizado. O chute inicial dali para ir de estúdio, gravações, foi nesse ano de 96 que eu gravei essa coletânea aí. Essa coletânea foi aonde? Qual o local? Onde foi o festival? O festival foi em Guaraná, né? Grupos da Regiões, lá. E a gente chegou e ficou em primeiro lugar. Só que no público lá, tinha um cara que era produtor. Ele estava procurando novos talentos para gravar uma coletânea de grupos de várias regiões, né? Então, o de Guaraná foi nós, teve de Santo André, de Santana, entendeu? Se eu não me engano, tinha o grupo Poesia de Nós Dois, na época, era até famoso, eles tocavam na 105, né? A música deles na 105, eles entraram nessa coletânea, entendeu? E foi um projeto legal que chegou a... A gente fez vários shows na Casa do Artista, no Birósca, na Santa Cecília. No Birósca. Eram pontos os músicos, né? Que pena que fechou, né, cara? Fechou o Birósca, infelizmente. Aliás, fechou praticamente todas as casas da Lilian. Sobrou só o Bardo Nelson mesmo. Eu estive lá, antes da pandemia, eu cheguei a levar uns cantores, uma dupla sertaneja lá. É uma pena muito grande. Essa pandemia realmente complicou muita gente. Mas, enfim, continua. Com certeza. Então, foi um passo legal tocar lá, porque foi quando eu comecei em entrosar com artistas famosos, que eu nunca tive contato com nenhum famoso. E começou daí. Ali, só que eu frequentava era Christian Ralf, eu vi lá, Maurício Matata, no dia do lançamento. Tinha muito artista famoso lá, entendeu? Então, aliás, começamos nos familiarizando ali, pegando mais experiência e tal, para continuando a caminhada aí. Aí, depois dali, chegando no Birósca, no caso dos artistas e tal, aí começou a fazer bastante show, né? Bastante casas de show. Na época, tinha muitas casas para poder, barzinhos e casas famosas, assim, para fazer show. Então, a partir dali, vocês começaram a engrenar mesmo e fazer mais shows, né? Sim, a gente tocava em várias casas. A gente tinha aquela ambição de tocar em casas mais famosas, mas ainda não era o momento. Mas a gente sempre pensava, um dia a gente vai chegar lá. Estou falando de Terra Brasil, Mistura, Consulado. A gente tocava ali no Porão Bar, na Penha, direto, bastante. O que mais? Então, era a casa menos famosa, né? Mas que foi, serviu como experiência também, né? Com certeza. Então, legal. O Vagninha, está chegando aqui também, dando uma boa noite aqui. A Maria Oliveira também é de lá no Ceará, viu? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Vagninha. Os meus ouvintes aqui da rádio, mas vem de longe, viu? terra boa, gente boa. Pessoal de Fortaleza. Pessoal sem comentários, pessoas alegres, né? É, engraçadas. Gente boa, terra boa também. Vagninha, depois disso aí, nós vamos chegar num momento que foi muito importante para a carreira de vocês, que foi aí quando vocês foram selecionados para participar aí do primeiro CD dos Novos Talentos da Transcontinental. Esse foi o marco mesmo, né? Dentro dessa que vocês já estavam tocando, fazendo muitos shows, estavam em casas ainda relativamente pequenas, tal, como é que vocês conseguiram migrar dessas casas menores até ter esse contato para poder participar de um festival ou para ser selecionado para participar desses Novos Talentos? Como é que foi dessas casas até chegar aos Novos Talentos da Trans, que na época era o marco também, era o que tinha de top, né? Sim, sim. Bom, é que de 90 para 2000, a gente teve uma mutação muito grande do Grupo Fascinação, né? A gente mudou o nosso pensamento, a nossa ideologia e tal. Bom, a gente tem que, meu, se a gente quer se destacar, a gente vai ter que mudar muita coisa. Vamos fazer diferente, vamos ensaiar mais, vamos estudar, vamos colocar um músico ali para dar uma apimentada no molho do grupo e tal. E foi assim. Inclusive, eu falo que a gente teve muita influência do arte popular e o Michael Jackson, porque quem conhece o Grupo Fascinação vai lembrar que uma época a gente tocava com a mesma roupa igual, entendeu? Era calça preta e camisa prateada, toda a mesma cor, tudo igual. E a gente, todos os fósforos que a gente chegava, a gente chamava atenção por isso. E a gente era um dos únicos grupos da época, não sei, eu acho que sim, que tocava com bateria, sax, baixo, teclado, então, com... Uma banda completa, né? Inclusive, eu acho que foi o que chamou a atenção da Trans, dos produtores da Trans. antes do lançamento, antes do... Acho que antes da ideia da coletânea, eles deviam ter visto nós tocando, entendeu? E nós tocamos em Trans Conexões também, tivemos convite de tocar. Inclusive, tocamos no... no Birutão, que é... a gente errada, nem tem mais. Foi um show da Transcontinental que tinha mais de 50 mil pessoas. A gente abriu o show para o Ser Compromisso, era um show da Trans. Só que como eu não conhecia ninguém da Transcontinental, a gente não conseguiu contato ali, mas eu acho que nasceu dali o interesse dele pela gente, entendeu? Quando eles viram o CD lá, o Claudinho, quando o Claudinho virou, acho que ele lembrou, falou, pô, aquele grupo que tocou ele pediu lá que os moleques é pesados, o cara toca demais. Então, acho que foi daí que nasceu a ideia, entendeu? Porque a gente começou ali para o baixo ensaiando, tocando, pelas beiradas, comendo ali o Rua e no Osso, para começar... Mas vocês foram convidados, então, para poder participar dessa seleção? Não, não, nós não fomos convidados. Como é que foi? A ideia deles, tipo assim, eu acho que eles já prestavam atenção na gente, entendeu? Só que a gente não tinha nenhum trabalho, não tinha CD, não tinha nada. Certo. Entendeu? Aí quando surgiu a oportunidade do Novos Talentos, que a gente ouviu na rádio, pô, vai ter um festival. Pô, sem muita pretensão, beleza, vamos tentar. Eu vou falar a verdade para você, o grupo estava até meio desmotivado nessa época aí, entendeu? Eu já estava casado, entendeu? Outro exatamente já estava casado, então outro trabalhando, então a gente já estava, o foco já estava perdendo um pouco nessa época aí, aí o que aconteceu é que eu falei, não, vamos mandar um CD lá e ver o que acontece. Aí foi, eu lembro que eu fui para o estúdio lá na Sé, no estúdio do colega Mendo Alexandre, estúdio bem simples, entendeu? Era aquela mesa analógica, Entendeu? Estão bem pequenininho assim, aí eu levei o violão, o cavaquinho, o tantã e o pandeiro, entendeu? Eu lembro que a minha esposa na época foi até comigo, ajudou a levar as coisas, chegamos lá e eu gravei e eu nem avisei os caras, ficou faltando só para gravar o pandeiro e o tantã. Aí o Elias trabalhava na época do lado do estúdio, lá ele foi, fez o tantã e o Tico foi e gravou o pandeiro, cara. Ficou bem sinistro, mas ficou bonita a gravação, eu perdi essa gravação, infelizmente, porque eu gravei o violão, o nylon, base, fiz o solo de violão de aço e fiz o cavaquinho e o tantã e o pandeiro daquele molho, apogeu, eu venero o brilho dos seus olhos. Aí, bicho, aí eu lembro que minha esposa na época ela cantava também, ela tinha um dono de cantar, cantava na igreja e a gente teve uma ideia de fazer um dueto ali, eu acho que isso aí chamou muita atenção também na escola da música, que tem uma música, essa música, quem conhece, vê que quando ela volta eu faço um dueto, eu mesmo, eu canto, tem a primeira voz e tem a tercinha, a segundinha lá e ela fazia, ela era que fez no CD quando eu mandei para a rádio e ninguém nunca, nunca tinha ouvido nenhum grupo fazer isso. Depois surgiu bastante grupo, né? As ideias assim de cara dividir a música com vozes femininas, tal, ali e tal, depois virou uma tendência, mas nessa época não tinha. Aí, no dia que eu fui gravar a voz aconteceu que eu fui, eu mesmo fiz a zoeta. Mas o que eu falo é o seguinte, Marquito, acho que quando chegou o CD lá, eu lembro que o Claudinho falou que chegou a 4 mil CDs, 4 mil CDs para eles selecionarem, para se fazer a audição lá. eu acho, não é só a música ali, o cara ouvir, pô, música boa, você tem que ter uma bagagem, o cara pegar o CD desse grupo, eu conheço, já vi tocar, os caras, é bom, entendeu? Acho que isso aí ajudou. Ah, claro, com certeza. Eu tenho essa desconfiança, não sei, mas já vou perguntar para o Claudinho, mas acho que... Não, porque de 4 mil, eles é que selecionaram, o pessoal mandou para lá, eles fizeram uma seleção, selecionaram ali uma quantidade de grupos e montaram um CD de coletânea, é isso, né? Sim, isso aí, isso mesmo. E qual que era a música de trabalho de vocês lá? A música que você mandou? Apogeu. Ah, eu tenho a Apogeu, inclusive aqui já no ponto, para depois poder ouvir um pouquinho dela ali, se você me permitir, vou colocar para a galera ver que você continua falando um pouco mais dessa música e tal, e também do lançamento do CD, porque provavelmente deve ter tido um lançamento bacana, aí a gente continua depois da música, pode ser? Tá bom, fechou. Então vamos lá, estamos ao vivo agora, são 20 horas 21 minutos, eu estou entrevistando o meu amigo Vagninho, Fascinação, teve muito sucesso aí nos anos 90, anos 2000, e agora está retornando aí com um trabalho novo, daqui a pouquinho nós vamos falar aí, tem novidades, tem bastante novidade ainda, né, Vagninho? Tem, tem bastante novidade, tem bastante novidade. Está com um trabalho bacana e a gente vai conversar com vocês já já, tá bom? Vamos lá então com a música Apogeu do Grupo Fascinação. Eu venero o brilho dos seus olhos, sublime transparência de cristal, venero sua boca tão macia, teu jeito de andar tão sensual, adoro o teu charme confundível, me conduzindo ao quarto de motel, adoro seus deslizes ao viver, faz o teu escravo do prazer, amor, amor, não vai parar de acreditar, esse desejo louco de me amar, eu tenho muito mais pra oferecer, espero que você queira saber, meu amor vai muito além do que passou, o que passou também foi bom, você gostou, espero que isso nunca tenha fluido, só que eu gosto de você, você de mim, meu amor me ama, meu amor me chama, que eu sou no seu apogeu, no seu apogeu, meu amor me ama, meu amor me chama, que eu sou no seu apogeu, no seu apogeu, Amor não vai parar de acreditar Nesse desejo louco de me amar Eu tenho muito mais pra oferecer Espero que você queira saber O meu amor vai muito além do que rolou O que passou também foi bom, você gostou Espero que isso nunca tenha fim Já que eu gosto de você, você, de mim Meu amor me ama Meu amor me chama Que eu vou no seu abusil No seu abusil Meu amor me ama Meu amor me ama Meu amor me chama Que eu vou no seu abusil No seu abusil Meu amor me ama Meu amor me ama Que eu vou no seu abusil No seu abusil Meu amor me ama Muito bacana essa música, hein, Wagner? Essa música é de quem? Essa música é de quem? É minha, é minha É sua mesmo? A composição sua? É minha, é minha, é minha A composição minha É essa aí Eu vou te falar que o arranjo Chegou mastigadinho Para os caras lá também Brincadeira O cara Gera um trabalho Sensacional É louco É a música A maioria das músicas O Marquito Que eu gravo Que eu gravei com fascinação O que eu mando para outros artistas É minha Eu não consigo fazer parceria Difícil Eu acho que eu nunca fiz uma parceria Até hoje Já tentei Mas eu nunca consegui Mas um dia, quem sabe, né Chegar uma parceria legal Será sempre bem-vinda Mas eu nunca consegui fazer parceria Eu sempre fiz sozinho A música Legal, cara O importante é que saiu bacana essa música Eu queria mandar um abraço aqui Está ainda dando aquele retorninho Aquele delayzinho Não teve como a gente tirar Completamente Então o pessoal em casa De repente A gente pode estar ouvindo aí Um ecozinho Infelizmente a gente não conseguiu Solucionar esse problema Mas eu acho que vai dar Para a gente fazer a entrevista bacana aí E conseguir Levar adiante Numa boa Está chegando aqui a Cláudia Paixão Também Dando uma boa noite Está bom Uma ótima noite Cláudia Paixão Uma grande cantora também Que a gente toca sempre Na Rádio Mark Mix Aqui A Jaqueline também A Jaqueline Quirinhos da Silva Boa noite Deus abençoe Primo Sucesso Você merece Você merece Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Boa noite para todos Muito obrigado Tem mais gente aqui também O pessoal está chegando Marquito Pergunta para o pessoal Como que está o som aí Se está legal Se está chegando Se está chegando O Tiago Maria O Elfus falou aqui para mim O Elfus é meu produtor É meu filho E é meu produtor também Foi ele que me alertou De que está dando esse eco Então está normal A entrevista Mas infelizmente Esse eco Não tem muito Como a gente tirar Então Eu vou fazer as perguntas Mais breve E você responde Porque quando você responde Não está tendo Esse problema É mais quando eu Falo Então eu vou tentar Ser um pouco mais breve Até para que você Possa aproveitar Depois dessa entrevista Conseguir recortar aí Colocar nas redes sociais Que é sempre importante Para o pessoal Que não puder acompanhar ao vivo Vai estar acompanhando depois Eu gosto de falar muito Mas eu vou tentar Me policiar Para falar um pouco menos Aí Tá bom O Thiago Mário está dizendo Que já tocou na mesma casa Antes que vocês Casa do som Em Guarulhos Aí ele recordou Ouvindo essa música E achou muito bacana Você teve que tocar Uma das suas músicas Ou uma das músicas Que você tocava na época Ou fazia sucesso Sua Ou de algum outro cantor Que você Cada show que você ia O pessoal gostava muito E pedia Não podia faltar Caramba Marquito Tem muita música Peguei de surpresa O problema é o som Se vai ficar legal O som está bacana O som está bacana O problema aí É só o eco Quando eu falo Entendeu? Você tocando aí Vai ficar legal Pode ficar tranquilo Então A gente costumava Fazer muito lance No Fascinação Nos shows Tocar muito MPB A gente gostava De misturar Mesclare MPB Djavan Jorge B Então uma música A gente tocava muito Lá era Deixa eu lembrar aqui Manda ver aí Eu vou colocar você Tela cheia E você toca um pedacinho Aí pra gente É assim Eu fui batizado Na capela do farol Matriz e Santa Rita Maceió Eu fui batizado Na capela do farol Matriz e Santa Rita Maceió A soberana A soberana Estrada Abaixo O que que é A mula Se passou a colar Em grana Fala da natura Mas se eu me perguntar Não tenho nada a dizer Porque pra mim Realizar Nem lembro A soberana Estrada Abaixo O que que é A mula Se passou a colar Em grana Fala da natura Se alguém me perguntar Não tenho nada a dizer Porque pra mim Realizar Prefiro Eu não lembro mais Essa música aqui Mas era uma música Que eu só pedia muito É de Javan Pra quem não ouvia muito De Javan Hoje em dia Pra quem era meio Preocupado com o Javan Por causa dos acordes Você até que tá bem Vagninho Essa música aqui Faz uns 20 anos Que eu não toco Mas era uma música Que a gente chegava Nos pagode O pessoal Tinha que tocar Essa música aí Tinha os caras Metidos no grupo Metido a bailarina Os caras dançavam Os forrozinhos Aí a gente tocava Essa música aí Fala um pouquinho Pra gente Voltando lá na trans Fala um pouquinho Pra gente Como é que foi O lançamento lá Do CD Muita gente Não Então Marquito Caramba Foi um amigão Acho que tinha De 15 a 20 mil pessoas Um amigão E o que acontece Eu lembro Vou te contar Uma história legal Diferente Que é o seguinte Quando a música Foi escolhida Porque você falou Não foi convidado Não Os caras realmente Foi selecionado A música entre os 4 mil E a gente não tinha Pretenção nenhuma De entrar Porque naquela época Tinha muito grupo Marquito Tinha grupo demais Falei Meu vai chegar Um milhão de CD Lá Não tem como A gente entrar Só que beleza O que aconteceu O meu primeiro contato Com o Ronaldo Marques Foi nesse meio tema aí Entendeu De 2001 Para 2002 Que eu lembro Que ligou antes Para mim A secretária do Claudinho Eu estava de boa Na minha casa lá O telefone tocou Atendi Era a Vivi A secretária do Claudinho Falei assim 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 Aí na outra semana Eu estava ouvindo Não falou nada Da gente Na outra semana Que ele ligou Foi o Ronaldo Ele ligou Na casa Eu nem conheci o Ronaldo Falei assim Falei assim Falei assim Aqui é o Ronaldo Marques Falei Beleza Então a gente Estamos selecionando A audição dos CDs E nós estamos ouvindo Ah cara E sua música Está muito cotada O pessoal Para de falar Na reunião Na mesa Sempre estão citando Sua música Estou achando que vai entrar Fica assistindo aí Fica ouvindo A rádio Que eu acho que Vocês vão ter Grande chance De entrar no CD E foi daí Que eu comecei a ouvir Direto Foi o meu primeiro contato Com o Ronaldo Marques Foi isso Falei beleza Obrigado Que eu estou ouvindo Aí foi de efeito Na mesma semana Eu estou ouvindo A rádio lá Era a semana maluca Estava o Arte Popular E estava o Agamação Do Meio Fogaça O Leandro O Márcio Arte Eu lembro que foi O Márcio Arte Que falou O Jota falou O Jota Santos falou Ô Márcio Anuncia mais esse grupo Aqui que vai entrar Na coletânea Da atração Aí o Márcio falou Então beleza Aqui da Zona Leste De Zona Leste De Guaraz Grupo Fascinação Aí bicho Foi só Aí Só uma passada Passagemzinha Só pra Pra falar Porque é legal Essa história Aí o lançamento Foi lá no Amigão Então Foi no Amigão A gente me pensou Teve Teve bastante artista Que foi o Belo Tocou lá também Exalta Samba Foi convidado Participação E eu lembro que o Ronaldo O Claudinho pediu Que o Ronaldo Fazer uma banda Então todos os grupos A maioria dos grupos Tocaram com a banda do Ronaldo Tocaram só música de trabalho Então acho que Por isso que eu falo pra você Que eu acho que Já tinha uma história ali Com fascinação Com o pessoal da Trans Antes mesmo de se conhecer O Claudinho Já conhecia Porque a gente Acho que foi o único grupo Se eu não me engano Não sei se o Baquera Tocou com a banda dele também Mas acho que a gente Tocamos com a nossa banda Tocamos meia hora no palco E os outros grupos Tocaram uma música só Eu achei isso muito legal Deu uma visibilidade pro grupo Você ficar A primeira vez Você vai tocar num show Da uma rádio Você ficar meia hora Numa rádio ao vivo Que era link ao vivo Então bicho Era ao vivo Uma prova também Foi a prova E o Amigão na época Era o top da Zona Leste Poxa Amigão Era na Marchal Tito Nem se tem Não tem mais não Não é Marquito Não faz muito tempo já Muito tempo Ele era ali Antes do Atacadão Eu cheguei a fazer Muitos shows lá também Eu cheguei a fazer Era Amigão Show Depois mudou ainda O nome lá Tudo continuou Fazendo shows Depois fechou Pegava um espaço Muito grande mesmo ali Lotava Era uma coisa Fantástica mesmo Então Foi Eu lembro que quando a gente chegou Ele era assim Na Marchal Aí dava uma volta Tinha uma ponte Tinha uma ponte ali na Marchal Isso É o viaduto É o viaduto Da galera pra entrar É o viaduto A filha tava no viaduto Assim Quando nós chegamos na Havana Falei Pelo amor de Deus O que eu tô fazendo aqui E aí cara Caramba Deu muito certo O Vagninho O Vertentes O Samba O Paradinha Tá dizendo que tá com eco mesmo Mas é normal Nós vamos seguindo Numa boa Sempre quando eu falo Tá Então Vou procurar falar menos Vou jogando mais pra você E você vai Respondendo aí As perguntas A minha voz tá legal A minha voz chegou legal A sua voz tá legal Sua voz tá bacana Desde quando nós estávamos conversando Antes a gente percebeu Não Sua voz tá perfeita Tá bom Reginaldo P7 Marquito Vagninho tem mais de 500 músicas O cara é fera O Marquito Oi Esse aí é sem comentários Isso aí eu tenho que falar dele Esse cara aí é Esse aí é meu fã número um Ô Reginaldo Grande abraço pra você Obrigado por tudo Obrigado pela força Pelo incentivo Que você sempre me deu E eu tô na dívida Que esse cara O Marquito Faz 20 anos E quando eu comecei A fazer um sucessinho Ele brincava com o meu Mano Você tem que me dar uma áudio E eu falei pra ele Um dia eu vou te dar uma áudio Eu achava que ia Né E aí até hoje Vai chegar Reginaldo A áudio hein Tenha fé Tenha fé que vai chegar um dia Obrigado Um abraço pra você Toda a família aí Se Deus quiser Essa foi a época Foi o auge Do fascinação Essa época O Magninho Então nessa época Vocês deviam fazer muitos shows Devia ser uma coisa Que a Trans já tinha um grande nome Aí fez esse CD Depois do lançamento Vocês deslancharam Sim, sim, sim A Trans Castileta Era a referência Não só aqui em São Paulo Mas no Brasil inteiro Eu vi na entrevista do Ronaldo Ele falou Que quando ele saia de São Paulo Pra fazer shows Ele ouvia as músicas Do Novos Talentos Porque a Trans era a referência No Brasil todo De rádios de Santa Catarina Do Sul De Norte Então foi uma ponte Gigantesca pra gente Sem comentários Foi um divisor de águas mesmo Vocês fizeram muitos shows Conheceram muitos artistas Grandes Pessoal de nome Fizeram também entrevistas Rádio, televisão Conta um pouco pra gente Desse momento Desse momento Falando até do Novos Talentos Eu vi a entrevista do Ronaldo O Ronaldo é muito ciumento Você sabe disso, né, Marquinhos? O Ronaldo é Com os músicos dele Ele não comentou de mim lá Do Novos Talentos Do Fascinação Ele falou do privilégio Que paquera Porque nesse CD O Lua produziu metade E ele metade Então a minha foi produzida pelo Lua Por isso que ele não falou nada O Ronaldo Você é ciumento, cara Você faz parte da minha vida Ô, Ronaldo Pelo amor de Deus, né, Ronaldo? Gente boa, Ronaldo O único cara que eu tenho Tipo assim Um vontade Um sonho de gravar Fora o Ronaldo Que já me acompanha até hoje Que eu acho que Até o fim da minha carreira O Ronaldo vai produzir minhas músicas Mas o cara que eu tenho um sonho De fazer um dia produzir É o Leandro Neart, né? É o cara que eu acho Que nem você perguntou Dos artistas que você divide o palco Que você conheceu É o cara que é humilde demais Talento nato, né? Uma referência também, né? Um cara diferenciado, né? Entendeu? Então a gente tinha Tinha muita referência dele Nos nossos shows também Então O jeito de compor As músicas Não é só aquele A gente nunca Pode ver minhas músicas Não é aquela música Iguais, né? Um tema é engraçado Outro tem outro tema Minhas músicas são Tipo mescladas Então acho que foi A referência mais popular Se você pegar a carreira dos caras As músicas são muito diferenciadas Não tem um padrão, né? É verdade Aliás, a gente Você falando Da humildade E tal Tem uma pergunta aqui De um ouvinte nosso Que realmente Pergunta sobre isso Acho que você já até respondeu A Juliana de São Mateus São Paulo Gostaria de saber Qual desses cantores famosos aí Você achou que era mais humilde? Então Como eu falei O Leandro é arte Eu acho um cara humilde pra caramba É um cara que Às vezes Eu já pedi conselho pra ele No WhatsApp Ele responde Com muita educação Entendeu? O cara que dá uma atenção Muito humilde Ele O Xande de Pilares também Já conversei com o Xande Um cara que é humilde também Já comentou coisas minhas no Instagram Uma coisa que eu nunca imaginei O cara curtiu Comentou Então isso vem de humildade Tem gente que vê e finge Mesmo sendo bom Finge que não viu Entendeu? Outros caras que recebeu a gente Em Camarim Que foi muita gente fina O Rodriguinho dos Travessos Que eu lembro da época também Recebeu a gente Pô, foi muito legal O que mais, cara? É Esses aí, cara Eu me lembro Tem muita gente boa O problema é lembrar, né? Nessa época Muita gente boa E humilde Vocês fizeram eventos Com a maioria Todos esses artistas principais Vocês acabaram De uma forma ou de outra Fazendo algum evento, né? Vocês fizeram também Um trabalho Uma matéria pra Lembrei o Marquinhos De dois caras Que Pô No começo mesmo da carreira Foi os caras Que foi Tinha grupo que chegava Nessa casa do show A gente tinha que querer Entrar no cabaim E o cara barrava Não deixava a gente entrar Entendeu? E esses dois caras Que eram monstros Referência pra todos os músicos Que eram ali Do Cruz e Sombrinha Os caras recebeu a gente Com uma humildade, cara Nunca tinha visto a gente Na vida Sentou com a gente Sentou na mesa com eles Sentou numa cerveja com eles Deu autógrafo Eu tinha um cavaquinho Que não tinha caneta na época E eu peguei um prego Que tava no chão Ali perto do armário Ali E eu pedi pro Alê do Cruz Assinar com o prego No meu cavaquinho Ele e Sombrinha Ele e o Cruz e Sombrinha Eu perdi esse cavaquinho, cara Pô Era uma relíquia Uma relíquia, hein? Cara, humilde demais Humilde demais Nessa época também Vocês fizeram Depois vocês fizeram Uma matéria também Pra revista Ginga Brasil Na época a Ginga também Era uma das revistas Aí bem famosas Do senhor Zair Aliás, um grande abraço Ao senhor Zair Ele é um grande amigo meu também Fiz muito trabalho Pra eles lá Antes tinha revista Tinha um CDzinho também, né? Não sei se você lembra Sempre quando saía revista Saiu o CD do artista E eu por muitos anos Reproduzia esses CDs Eu reproduzia pro Ozair Lá da Ginga Brasil Foi bem bacana Ele é muito legal, né? Ah, Zé Pô, essa revista também Do Ginga Brasil É referência Acho que era ela Cavaco, né? Eu só lembro das duas A revista Cavaco E a Ginga Brasil A Ginga Brasil Era aquela que a revista Que no começo A gente aprendia as músicas Isso Eles postavam Quem nunca aprendeu Música por além, né? Quem nunca Quem nunca Então, aí a nossa música Foi até um sonho realizado Pô, nossa música Tá na Ginga Brasil Lá Cacifra, bonitinho Pô, fascinação Isso foi legal Depois, mais pra frente Eles começaram A nossa revista com CD Como você falou E nenhum desses CDs Da coletora da Da Ginga Brasil E tomou uma música minha Lá de um grupo Lá da Zona Norte Lá Uma composição minha Tem um CD deles lá É, eu fiz esse Foi eu que Eu que reproduzi esse CD Inclusive Eu que reproduzi esse CD Foi, né? Foi Legal, meu É, o grupo fascinação Foi até que ano? Foi de 96 Começou em 96 E foi até que ano? 96 e foi até que ano? Então, o grupo fascinação Ele teve um auge ali Em 2002 Até 2005 2007 E depois ele começou Da uma esfriada ali e tal Você sabe como que é, né? A relação de muitos anos E começou a pintar Algumas diferenças Todo grupo acontece Entendeu? Aquele devido lado financeiro Não, vou trabalhar Ó, hoje eu vou trabalhar Não vou conseguir tocar Eu vou te cortar só um minutinho Vagninho Porque eu tenho uma outra pergunta aqui Que é de um ouvinte também E vai estar mais ou menos De acordo com o que você vai responder Então já vou aproveitar E já vou colocar a pergunta aqui pra você, tá? A pergunta é da Linde Nau De Tupan, São Paulo Que pergunta por que o grupo fascinação acabou Então já Você já emenda a resposta aí A resposta aí Então, foi É essa a ideia que eu falei O grupo foi Se desfazendo naturalmente Acho que foi o É O desgaste mesmo, entendeu? Tipo Cada um foi tentando montar Um projeto diferente também Cada um foi Foi partindo pra um caminho diferente, né? Porque começa aquela coisa O grupo começa a tocar menos Começa a ter menos visibilidade na mídia Começa a ter shows cai O dinheiro falta O cara começou a casar Teve filho ali Não preciso trabalhar Não vou conseguir ensaiar Aí começou essas divergenciazinhas aí Foi acabando ali Em meados de 2008 Quando foi em 2010 Já tinha acabado Todo mundo já tava trabalhando Inclusive um integrante Já tinha mudado pro Paraná Que é o Giló Casou, foi morar no Paraná Falei, ah, quer saber? Vou fazer minhas coisas, né? Porque a música eu nunca larguei Eu continuei Até hoje aí Caminhada Mas foi assim mesmo Mas foi naturalmente Não foi nem briga nem nada não Foi naturalmente Foi esfriando Foi esfriando naturalmente É isso aí O pessoal tá dizendo Que minha voz tá com eco Não tem jeito não Viu, gente? Nós tentamos aqui antes Ver qual o problema Mas a gente não conseguiu Encontrar a solução Desse problema aí Então Não tem como a gente resolver Hoje esse problema Chegamos a conversar com o Sérgio também Que é técnico Com o Sérgio Acabou dando certo Ficou certinho A gente não conseguiu descobrir Qual que é o problema, né? O Wagner É, infelizmente, né? Marquito Mas acho que na gravação Quando você ficar na publicação Acho que vai ficar bom Não vai ficar o som? Eu acredito que sim Tomara que fique, né? Mas segundo o pessoal tá falando Se tá saindo com eco Não tem o que fazer Vai ficar mesmo com eco Não tem muito como Como fazer Vão ter que levar Assim mesmo O que vale É o conteúdo É o pessoal saber Um pouco mais A sua história aí O Juventura Boa noite Vagninho Conte Se esse ano Você pretende gravar Novas músicas Diga pra nós Sobre sua carreira Nesse ano Já já Nós vamos chegar Nesse assunto, né? Vagninho Com certeza Essa aí é a Ju A Juventura É a patroa Nossa patroa É a patroa Bom Com certeza Eu sou um cara Que eu tô sempre Querendo criar Sempre querendo Entrar em estúdio Tô sempre Ligando pro Ronaldo Pro Sérgio Não é possível fazer isso Sempre Eu tô sempre pensando Na frente de projetos Eu acabei de lançar Uma música hoje Eu já tô pensando Na próxima música No próximo projeto Na próxima ideia Entendeu? Então Acho que o uísque é bom O uísque não deixa morrer Aquela chama dentro de você, né? É verdade Aí depois terminou Então a fascinação Cada um foi pro seu caminho Você resolveu então Fazer o seu trabalho solo Voltou a cantar Aí você Voltou pros bares Voltou pra anoitada Fazer voz de violão Aí você fazia mais Voz de violão As músicas Tipo MPB Como é que foi? Então, inclusive Eu vou deixar Uma observação Que a Juventura Ela é responsável Boa parte É do meu retorno Tá dando muita força Pra mim Muita inspiração Fala Vai lá Faz isso Faz aquilo Então é uma pessoa Que tá do seu lado Que Música é assim O cara tem que ter Uma pessoa do lado Empurrando ali E dando força Então a Ju É uma pessoa que tá comigo E a patroa Ela que manda Ju, parabéns Viu Ju Parabéns Pelo incentivo Eu acho que Como diz o Vagninho Matias Também Ele teve um momento Dele E agora Ele tá correndo Atrás De um outro Momento Então quer dizer Você não pode parar Nunca Tem que sempre correr Atrás E sempre tá Querendo conquistar Algo mais Né Vagninho Com certeza Então ela é uma É uma pessoa Quando eu tô pra baixo Ela incentiva Não vai Faz Vai mesmo Dá errado Levanta Tenta de novo Então E tá sendo muito importante Então qual que foi a pergunta Mesmo Marquito Que você falou anteriormente Nós tínhamos falando aí Sobre o seu trabalho Você terminou com fascinação Aí você voltou A sua carreira solo E tal Você começou aí Fazer os shows Normalmente Mas sozinho Né Você ia mais você Seu violão Fazer as casas De shows É isso? Sim, sim Aconteceu Foi isso aí Quando o grupo Finalmente Chegou ao final mesmo E não teve mais volta Não tinha como a gente Voltar Tocar junto E o grupo Como o grupo tá registrado No meu nome Sempre foi No meu nome Eu usei o nome Que era Fascinação Wagner Fascinação Pseudônimo E continuei ali Fazendo carreira solo Mas como que eu fiquei Um pouquinho longe Do samba Dos contatos Dos musicais De samba Eu comecei a fazer Mais MPB Aí eu rodei Na cidade Fazendo voz de violão Inclusive toquei No edifício Copan Ali no Sapor de Rose Fui voz de violão Conheço Bom lá Café Quem é da noitada Conhece Café Balum No French Love Store Terrace Itália Ali Aquela época Era bem Eu toquei lá No Terrace Itália Tocou? Tocou Ali tinha muito gringo Ali é referência Qualquer um que toca Ali tinha a gente Cantava Fazia as músicas Ali Os MPB Ali era referência Ali era referência Sim Toquei no No bar do Do Rivelino Também Toquei um tempinho Com a rapaziada lá Em São Tamaro Rivelino O ex-jogador Do Corinthians Toquei no Shopping Dourado Lá Era um restaurante Italiano Tinha que virar Nos 30 O cara falava Meu Aprende a tocar Uns midis Aí Uns música italiana E eu me virava Nos 30 lá Ficava dentro de casa E malhando Pegava as músicas Tocava E fiquei um ano Inclusive me registaram Em carteira Eu acho que não existe Um músico no mundo Depois eu vou pesquisar Que tem registro Em carteira Na carteira profissional Escrita lá Músico Eu tenho E registaram Fiquei um ano Nessa época Tinha bastante ainda Era difícil Mas existia realmente Era uma carteirinha azul Uma carteira mesmo É profissional Não, mas a minha Era carteira de trabalho mesmo É, de trabalho Mas tinha a carteira de trabalho Também como músico Nessa época Tinha Tinha a carteirinha Normal que a gente Tirava na ordem Dos músicos Mas tinha a carteira Principalmente quando Ia fazer Esses Cruzeiros Sabe Esses esquemas Assim O pessoal Às vezes É registrava Ali mesmo No No terracitário O pessoal Tinha que ser registrado Mesmo Registrava Se contratava E registrava Em carteira mesmo Como músico Sabia Esse esquema seu Era difícil Na carteira profissional mesmo É É na carteira profissional A sua Não era na carteira Na carteira Essa carteira É comum Vamos supor Vou trabalhar Numa empresa De metalúrge Vou levar Minha carteira profissional Essa É a verdadeira Não é uma dos músicos Ah tá Tá Entendi Foi registrado Nessa carteira De trabalhador Mesmo É É É difícil mesmo É Você foi uma das poucas Pessoas realmente Que foi registrado Como músico Bacana né cara Só que aí depois Derrubaram O gerente do restaurante Falou Vou ter que tirar você Que o sindicato Tá brigando aí Que não pode Registrar músico Aí deu esse probleminha Aí eu comecei a receber No nosso Mas eu tenho na carteira Registrado A música É porque Pra registrar músico Como músico mesmo Tinha a carteira profissional Do músico Entendeu Então tinha a carteira Do músico Era específica Era uma carteira profissional Também Mas de músico E aí o pessoal Registrava nessa carteira Profissional de músico É Aí você Como é que você chegou A gravar o seu primeiro trabalho Já solo Eu tive o prazer Inclusive De reproduzir esse trabalho Aí Montamos a arte Ficou muito bacana Atorei O seu CD É Como é que você Chegou a A fazer esse primeiro Trabalho solo Então Foi um momento Que eu tava Fazendo mais MPB E tal E fazendo freelancer E ficava aqui O violão Com grupos de sambas E tal E aí num belo dia Acho que Foi Não sei se foi o Ronaldo Que me chamou No whatsapp Ou eu chamei ele Não Ele me chamou Pra falar do projeto Que ele tava fazendo Era do Cofraria de cerveja Ali em Suzano Ele tava com os grupos E eu não queria participar E tal E eu falei Não Ronaldo Eu tenho Eu tenho uma pretensão De fazer um CD solo Um CD cheio CD meu Ele falou Pô Vamos ver esse projeto Então Foi quando ele me apresentou O Sérgio Aí dali O Sérgio Facilitou bastante As coisas pra mim Pra tá fazendo esse trabalho Cara E deu no que deu E pelo menos Posso falar Que eu realizei meu sonho Meu sonho maior Era tocar na rádio Em uma transcontinental Tocar no Terra Brasil No consulado No Mistro Brasil E eu fiz tudo isso Entendeu E o segundo Era gravar um CD Um CD solo Só meu E tá aí Aliás Eu tô com um CD aqui Eu tô com um teaser Do CD aqui Com um pedacinho De algumas faixas Se você me permitir Eu vou colocar Pro pessoal poder ouvir E relembrar um pouquinho Pra quem não conhece ainda Conhecer um pouquinho Desse trabalho seu Que é o CD solo O primeiro CD solo Do Vagninho Fascinação Vamos lá? Vamos lá? Bora Então vamos lá Estamos 8 horas e 51 minutos Ao vivo aqui Entrevistando o meu amigo Vagninho Fascinação Vagninho Fascinação Cuidado sou Cuidado sou Cuidado sou Por Deus Por Deus Assim não há que passar Eu preciso te dizer Será sempre o meu amor Te prometo Te querer Pra sempre Essa bunda diferente É, você me desprezou É, você me desprezou Quando sente saudade E vai me convidar E vai me convidar Você me desprezou Perder no amanhecer Pega as tuas coisas Não me provoca Não se desloca Pra bem longe de mim Pega as tuas coisas Não me provoca Não se desloca Pra bem longe daqui Por isso eu fico me odiando Por isso eu fico me odiando Não me posso mais me controlar Vamos lá ver seus teus Certo Preciso te encontrar Amor não vá parar de acreditar Nesse desejo louco de me amar Eu tenho muito mais pra oferecer Espero que você queira saber O meu amor vai muito além do que rolou O que passou também foi bom Você gostou Espero que isso nunca tenha fim Já que eu gosto de você Você é de mim Meu amor me ama Meu amor me ama Que lindo Meu amor me ama Meu amor me ama Que legal, cara O que eu percebi aí Além do CD ser top A maioria Praticamente todas as músicas É composições suas Né, Vagrinho? Todas Todas são minhas O Marquinhos Todas são composições minhas E aí Marquinhos Tem uma Fazer uma observação aí Você sabe que Quando a gente vai fazer um projeto Tem vários trâmites ali Você tem que ter apoio de muita gente Eu quero destacar aqui Fora o Ronaldo Fora o Sérgio Que me ajudaram bastante E naquele momento de estúdio Também que a gente precisava de muita força Quero agradecer a Patrícia Que sempre estava lá ajudando a gente Entendeu? Fazendo parte da produção Luciana Que mais? Nossa, tinha bastante gente Preciso lembrar o nome Lembrar o nome de todo mundo que ia lá E sempre deu uma força Deu uma força Indiretamente Indiretamente Para a realização desse CD Então eu queria deixar destacado aí Sérgio Que foi sem comentários Facilificou bastante para a gente Fazendo esse trabalho Ronaldo Marques também Ajudou bastante Patrícia e Luciana Obrigado Obrigado por vocês terem acreditado Nesse trabalho aí Que bacana Gente, eu vou pedir para vocês Que estão entrando agora Se possível Que vocês compartilhem essa entrevista Tá bom? Deixe o seu like aí Se puder também Se inscreva no canal aí É muito importante para a gente Tá bom? A Erika P7 Está mandando aí Sucesso para você Maninha É a maninha Ah, é a mana É aquela que puxa a orelha A mais velha da família É a Júlia mais velha Sempre puxou a nossa orelha aí Obrigado, Erika Boa noite Obrigado mesmo pela força E sempre o apoio E sempre os conselhos de sempre Obrigado Que bacana Família P7 Família P7 P7 A Juventura está dizendo Obrigado Marquita Em breve você lançará Na sua rádio Novas músicas Do Vagnino Fascinação Parabéns Vagnino Fascinação Pela sua trajetória Você vai longe Sucesso E vai mesmo E é bacana Com a participação da Juventura Estão junto Dando essa moral Não Você posta muita coisa Você é meio parada Mas ultimamente Mas ultimamente Mandar uma mensagem Mandar uma mensagemzinha Aqui e tal Gravar e fazer Programa de rádio Eu não consigo entender Como é que eles Pegam aqueles negócios Aquelas brincadeiras Eu acho legal Mas não consigo Não aprendi ainda É legal É o que faz sucesso No TikTok É isso aí Se você não souber Fazer isso aí Então danoso Ah danoso Eu gosto de ver os vídeos Mas eu não consigo Fazer Então é minhas redes sociais Marquita Tudo Vagnino Fascinação Vou colocar aqui embaixo Para o pessoal Poder ver O Instagram Arroba Vagnino Fascina Cão O Facebook Vagnino Fascinação O Youtube Vagnino Fascinação TikTok também Vagnino Fascinação E o Twitter também Vagnino Fascinação Então é fácil Do pessoal De achar Beleza Então é o seguinte O pessoal Que está Oi? Tem que ter essas redes Tem gente Tem não Hoje em dia Se você não tiver As redes sociais Fica muito difícil Você trabalhar E eu vou pedir Para o pessoal Da rádio Principalmente Que está gostando Muito do seu trabalho A Maria Silva mesmo Dizendo Música top A Francisco Adorando Obrigado Maria Obrigado Francisco Pessoal Todo mundo Gostando Do seu trabalho Eu vou pedir Para que vocês Vão lá Até As redes sociais Do Vagnino Fascinação Tá bom Lá no No Instagram No Youtube Curta lá Se inscreva no canal dele Que vai ser bem importante A gente precisa disso E é muito legal Que o pessoal Da rádio Do Fan Club Possa acompanhar O seu trabalho Você vai ver Que vai aumentar Muito Os seus inscritos No Youtube O pessoal Que te segue No Instagram Porque geralmente Quando o artista Vem aqui O pessoal gosta Eles migram lá E vão se inscrever Vão seguir É muito legal Isso aí Essa participação Né O Vagnino Não Com certeza Tem que ser participativo Né Legal Espero que as pessoas Também Que os meus amigos Que chegaram Agora na live Também Se inscrevam no seu canal Curtem Compartirem Se puder Agradeço É sempre bom É isso aí É um ajudando o outro É isso aí Estamos ao vivo Já foi uma hora De programa O papo é bom Passa rápido Né Eu tô com uma música Aqui chamada Saliente Fala um pouquinho Dessa música Pra gente Essa música Saliente Aí foi Minha Ousadia Né Porque É uma música Diferente De tudo Que eu já tinha Feito Inclusive Até quando Cheguei com você Pro Ronaldo Ele deu risada Pra caramba Falou É Se o Vagnino Você é louco Você vai gravar Essa música aí Porque ela Era meio caliente Né O Marquito Então Poderia chegar No ouvido De algumas pessoas Meio Ofensivo Mas Graças a Deus Tá sendo bem aceito Aí E eu sou um cara Assim Viu Ronaldo O Marquito Eu gosto De arriscar Eu não gosto De ficar na mesmice Entendeu Eu poderia muito bem Chegar Fazer sua música Tudo igual O apogeu ali Falar de amor 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 E tal Mas não Eu gosto De Você tá Mudando Colocar uma pimenta Aí É Dá uma mudada Né cara Então vamos lá Vamos ouvir essa música aí Vamos ver Vamos ouvir Vamos ouvir essa saliente aí Vamos ver o que o pessoal acha Eu sei que Vocês sabem que a gente tem um público aqui É meio O meu público é um público meio conservador Mas eu acho que eles vão gostar da música aí Com certeza Eu espero que gostem Mas vai gostar sim Porque eles são super bacanas E eles gostam do trabalho que a gente coloca aqui Vamos lá então No saliente aí Um Vagninho Fascinação Bora Por hoje eu quero um bocadinho desse seu veneno Só uma dose é o bastante pra me embriagar Quando provar um bocadinho desse meu tempero é laia Fica louca Por hoje eu quero um bocadinho desse seu veneno Só uma dose é o bastante pra me embriagar Quando provar um bocadinho desse meu tempero é laia Fica louca Você vai me querer Você vai me lerar Até gozar Com tanto prazer Depois um vai dizer Que foi se apaixonar Que o que louco Foi só por amor Eu pego uma Pego duas Não tô nem aí Por hoje eu quero uma gostosa Para me despirolaia Não quero compromisso Quero vadear Eu pego uma Pego duas Não tô nem aí Por hoje eu quero uma gostosa Para me despirolaia Não quero compromisso Quero vadear Eu quero vadear Por hoje eu quero um bocadinho desse seu veneno Só uma dose é o bastante pra me embriagar Quando provar um bocadinho desse meu tempero é laia Fica louca Fica louca Por hoje eu quero um bocadinho desse seu veneno Só uma dose é o bastante pra me embriagar Quando provar um bocadinho desse meu tempero é laia Fica louca Você vai me querer Você vai me querer Você vai me querer Não quero compromisso Quero vadear Eu pego uma Pego duas Não tô nem aí Por hoje eu quero uma gostosa Para me despirolaia Não quero compromisso Quero vadear Eu pego um bocadinho desse meu tempero é laia Eu quero vadear Toma, toma Toma Que bacana, cara Legal, é Caliente, é meio diferente Mas é legal Eu gostei da música O ritmo também é bacana Eu achei super legal Hoje em dia é muito comum, né É que o pessoal, Marquito Mais conservador É meio preconceituoso Porque é uma linguagem atual, bicho Atual, exatamente É que Exatamente porque o pessoal Por ser conservador Obviamente que é mais difícil da pessoa Entender Mas até aí é normal As pessoas acabam Entendendo e vendo que A atualidade das pessoas hoje Para os jovens Difícil de namorar Hoje em dia ver alguém namorando Casando Tendo um relacionamento O cara quer ir na noite Pegar uma, pegar duas Não tá nem aí É verdade Isso é a realidade Isso é uma realidade Não tô falando que todo mundo é assim Mas é uma realidade Então às vezes Por esse lado O cara fala Pega uma, pega tudo Mas acontece É a realidade, né Se você for ver o sertanejo Sertanejo A maioria das músicas Tá nesse É mais ou menos assim Não tem nada demais, não Diz uma coisa pra mim O Vagninho Você tava montando Você tava fazendo um EP Eu não sei se você chegou a terminar Mas antes Logo quando começou a pandemia Você tava montando já O seu segundo trabalho Que seria um EP Não é isso? Sim, sim Marquinhos Inclusive essa música Faz parte desse EP, né Ah tá, essa saliente Já faz parte desse EP novo Que você tá fazendo Você já chegou a terminar ou não? Sim, sim Finalizado Foram três músicas Foi gravado lá no SP Audio Lógico, como sempre Sergiou o nosso parceiro E produzido por quem? Ronaldo Marques Ronaldo Marques Produção Aí virou uma parceria aí Que vai dar certo Então Aí fizemos Então foi nessa pandemia Tá tudo brecado Não teve como fazer show Não fazer nada Falei Vou fazer um EP Cara, falar nisso Essa pandemia Você quando você terminou Esse seu primeiro trabalho Eu lembro que você Tava já bem engrenada Tava já fazendo vários shows A divulgação tava bacana E aí você te incentivou A vir fazer um novo trabalho Que seria esse EP E eu percebi que Essa pandemia Deu uma atrapalhada bacana Nesse seu trabalho Né Atrapalhou um pouco O seu trabalho de divulgação Que você tava fazendo Né, Vagnino? Com certeza Não só pra mim Como pra todas as pessoas Todos os músicos Foi um baque total Na indústria musical De modo geral Principalmente Pra quem depende da noite Nas casas noturnas Tá tentando Se virar nos 30 E sobreviver na internet De lives Quem pode Quem tem condições Tá ganhando dinheiro Com live Com internet Nós Como somos pequenininhos Ainda Pra mim parou tudo Aqui Pra mim parou tudo Fotografia Casa de show As artes que eu faço Divulgação Parou tudo Sabe quem tá chegando aqui Ó Quem apareceu Dá uma olhada aí Vagninho Dá uma olhada aí Vagninho Faz parte da minha história Já faz parte da história Vagninho Vaz na nação Não tem como escapar mais Você conheceu o Sérgio Através dele aqui Olha o Molusco Olha o Molusco Ih rapaz Todo mundo apareceu A grande mano Agora Aí Beleza Tá de boa Da hora Grande Molusco Como diz o Ronaldo Os caras parecem Marinho e Muré Não se larga Esses dois Não se larga Rapaz Você sabe que eu era assim Com o Sérgio também Mas agora Tô meio longe O Sérgio pintou o cabelo Tá top O Sérgio novinho Olha Cortou o cabelo Pinchou Aqui ó Tô com cabelo branco aqui Tem que pintar também Situação tá Ficando difícil Tá ficando velho né Vagninho É isso aí bicho O Ronaldo tava chique Ontem Ronaldo Na live hein Ontem não Terça-feira Tô da hora né Pô show de bola Na matéria né Você vê Mudei Da hora O Ronaldo tá diferenciado Esses dois aí Sem palavras Logo logo A gente vai tá fazendo Mais música aí Fazendo um trabalho seu aí Com certeza Com certeza Sabe que eu sou um cara Que eu não fico parado Não fico estacionado Tô sempre procurando Evoluir Fazer coisas novas E vocês dois É um cara que Engrena ali Certinho comigo né Não é Você é É super ativo É imperativo Que fala né Corre Vai pra cima Isso é legal né Com certeza E vocês vieram Só pra agregar Só pra somar Na minha carreira Vocês são uns caras Que tem muita experiência Vigir muito com vocês Muito puxão de orelha Sabe Muitos caras Muito arranca rabo Mas é É pro meu bem Então eu aceito O que esses caras falam Eu aceito mano Assim embaixo Os caras Manjam demais Eu sempre falo É legal Eu comentando com o Ronaldo Caramba Como o Vagnino É exigente né Ele nunca tá satisfeito Com a voz dele Eu sou chato demais Já tá top Mas não tá bom Mas não tá bom Continua Não sei o que Não sei o que Mas assim que é bom Mas assim que é bom Assim que é bom Assim que é bom Eu tenho essa marinha mesmo É muito perfeccionista Eu não sei se é uma qualidade Ou se é um defeito Mas cara É um defeito que eu tenho Mas vai ver que vocês são pacientes Comigo né bicho Você sabe nem meus paisão né Não é assim pô Você traz a coisa certa Tem o jeito certo Muito legal Coisa de Ô Vagnino Você sabe que Você sabe que eu fui gravar Uma música com o Sérgio E a gente chega lá né cara Já Né Ronaldo Já achando que Não tá tudo certo A música eu não tenho o que fazer Eu vou cantar e começa o Sérgio Não Marquito Mas por que isso aqui Marquito Não é que eu vou fazer assim Marquito Não Desculpa Desculpa Eu tá te falando pra você E tal É Ronaldo É assim É assim Isso mesmo É bem isso mesmo Não acaba nunca O Sérgio também é perfeccionista Viu Vagnino Eu pego Eu pego Não pego Eu tô do outro Caramba Ô Ronaldo Se baixa aí mano Pô Faz outra frase aqui Pô aquela que você fez com bonita Faz aquela de novo Aquela essa daí eu não gostei não Você lembra Marquito Eu vou fazer isso aí Que bacana gente Você está por aqui Eu fico muito feliz São duas pessoas que eu tenho muito carinho também Fizemos uma entrevista É anteontem aí Com o Ronaldo Com o Sérgio Foi muito legal O pessoal participou bastante Fico muito feliz Você tem entrada aí Viu Sérgio Queria aproveitar Já que o Sérgio tá aí Ô Vagnino Pedi licença pra você Colocar o comercial aí Do Estúdio SPA Tá sempre com a gente Nos apoia Eu vou colocar o comercial E depois na volta O Sérgio Entra aí junto com o Ronaldo Pra se despedir Tá bom? Tá certo Vamos lá Sérgio Beleza Bora Atenção músicos Cantores e bandas De qualquer gênero musical A Muvuc Eventos com o Estúdio SPA Mais a Clique Foto Vídeo Está com uma super promoção Pra você fazer a sua live Live session Podcast Ou até mesmo Seu clipe Para divulgar em suas redes sociais Youtube Facebook Instagram E todas as plataformas digitais Estrutura completa Som Luzes Painel de LEDs E câmeras E aproveite Estamos com promoções espetaculares Mas é por tempo limitado Melhores informações Ligue Código 011 953134851 E é com WhatsApp Muvuc Eventos Estúdio SPA E clique Foto Vídeo Estamos esperando por você É bacana Ligue Olha quem tá aqui O dono dessa voz Que tava aí O dono dessa voz Você conhece o Eli Vagninho? É o grande Eli O Vagninho conhece Conheço 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 sim Cara é fera Esse aí é fera Eu tô com trabalho aqui Fazendo trabalho com ele aqui Deixa eu entrar rapidinho Pra dar um oi aqui Pro Vagninho Prazer aí Já escutei Obrigado Obrigado Abraço ali Sérgio Não conseguimos Resolver o problema Do eco Viu Sérgio Ah sim Continua dando Continua dando Eu não sei o que aconteceu Mas é Peço desculpas ao Vagninho Alguma coisa aí Viu Vagninho Mas é Mas é assim mesmo O programa ao vivo Não tem muito o que fazer Né Sérgio Tentamos resolver Mas não conseguimos Não conseguimos Descobrir qual o problema Eu sei que Falando com o Sérgio Parece que não aparece Esse eco aí Mas eu tenho certeza Que o pessoal Tá adorando A entrevista Sérgio Obrigado pelo carinho Ronaldo Obrigado Obrigado Eles saíram lá Não deram nem Tchau Vagninho Daqui a pouco Ele conta Que o Sérgio Não é de sair Assim não Ô Marquito Sim Sabe o que eu tô pensando Aqui Pode ser Pode ser o celular Né cara Eu acredito que sim Celular é novo Celular é novo Eu acredito que Quer ver Eu vou fazer um teste O Sérgio voltou E eu vou fazer um teste Pra você ver Que com o Sérgio Não dá esse retorno Eu vou tirar você Não, não O público O público vai ter Como saber Como ouvir Entendeu Porque com o Sérgio Lá não dá Quer ver Deixa eu falar com o Sérgio Aqui rapidinho Eu peço licença Pra você Vagninho Ô Sérgio Oi Eu tava tentando Explicar pra ele Com a gente Já não dá Algum problema Que tá lá Alguma coisa Lá com ele Pode ser o celular Né Talvez o celular Ele falou que o celular É novo Então pode ser Que tenha Alguma configuração No celular O microfone O microfone Tá dando esse delay Esse atraso Né Então dá esse retorno Por isso que acontece isso Sérgio Obrigado pelo carinho Eu vou voltar com o Vagninho Pra você se despedir deles Tá bom Pera aí Valeu Tchau Tchau Vagninho Falou Falou mano Obrigado Valeu Sucesso pra você Deus abençoe Tamo junto Sucesso Sucesso pra nós Valeu Um abraço Sérgio Fica com Deus Tchau 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 É isso mesmo Vagninho O problema Infelizmente Talvez seja aí Talvez seja o celular novo Mesmo alguma configuração Mas cara Estou super feliz De você Estar participando Dessa entrevista Independente de qualquer coisa Eu acho que vai ser Muito proveitosa Tem gente chegando aqui Quem é? Eu não conheço mais você Deve conhecer Deixa eu ver se você conhece Hoje cheguei Mundo do Iaia Quem é o Mundo do Iaia Isso aqui deve ser a minha filha Eu acho que essa aqui é a minha filha Não é não Não é não Quem é? Não, não, não É aí Vou colocar aqui Você vai conseguir descobrir quem é Você vai conseguir descobrir quem é Vamos ver lá Mundo da Iaia Ela é a minha filha da Juliana Filha da Juventura Ah, da Juventura Você sabe que minha filha de vez em quando Aparece aqui também, né? Eu tenho uma filhinha Está completando oito anos hoje Eu acho que é porque Eu acho que é porque os ouvintes Estão falando que você Está bem, está gostando Ela está meio enciumada, hein? Lagninho Chegou atrasada, né, Yasmin? Ela falou que cheguei atrasada Mas cheguei, ó Tá bom, o importante é chegar Um beijo Desculpa, demora aqui Aqui, ó A Maria Silva disse que a sua voz Está saindo normal, tá? O problema é só mesmo Quando eu falo, tá bom? Mas o que você fala Está tudo perfeito, tá? Estranho, né? Estranho, né, Marquito? É, estranhíssimo E é sempre assim Você vê quando o Sérgio Quando o Sérgio falava também Dava esse Delayzinho também, né? Também, né? Tomara que quando a gente publicar Quando você não fique O som e o eco, né? Fique normal, né? É, pode ser que não Vamos torcer para que não A Cláudia Paixão Está dando parabéns Para a sua menina aí, Marquito Mas não é minha menina, não Dessa vez É a filha da juventura Viu, Cláudia? A minha também Está completando um ano hoje Ô Mel Melissa o nome dela Viu, ô Vagrinho Manda um abraço aí para ela E ela fica nos assistindo Melissa? É, está fazendo oito anos Está fazendo oito anos Oi, Melissa Parabéns Oi, Toninhos aí Viu, felicidades Tudo de bom para você Obrigado Boa noite Beijo, Melissa Ô Vagrinho Tem o sucesso aí Para a gente tocar, né? Sim, sim Tem a Reléve, né? A Reléve é aquela Na linha de apogeu, né? É mais a minha praia, né? A minha identidade É uma música que eu falei Tipo assim, Marquito Eu sou um cara que gosta de mudar Fazer muito Experimentos Experimentar sons E tal Esse negócio Rítimos Mas eu não posso largar também A minha essência, né? A minha essência é aquela música É o Mágico Apogeu Saiu Apogeu Então essa música Eu sempre Tipo assim Se você pegar aquele CD Que o Ronaldo fez Tem várias músicas ali Diferenciadas Mas sempre A linha romântica Tá ali Incluída Então esse EP Também eu preciso deixar assim Eu fiz duas musiquinhas Mais pra cima Essa também faz parte Do EP novo, né? Do EP Do EP E ela vem na linha de apogeu Vem na linha da Da minha essência, né? Então vamos lá Vamos ouvir a Reléve Agora são 21 horas E 19 minutos Vamos ouvir aí Releve com o Vagninho Fascinação Olha, você vai se arrepender Do que você acaba de dizer Esfria a cabeça Vamos dar Um tempo Pra colocar as coisas no lugar Deixa a poeira baixar Sabe o quanto a ama Então pra que Me condenar? Você vai ter que relevar E se lembrar Do que rolou Armaram tudo pra Nos separar Eu não consigo compreender Eu não consigo compreender Por que você não quer acreditar No quanto eu fui sincero E verdadeiro Vou te conquistar Vou te conquistar Novamente De trazer me amar Diferente Vou te conquistar Novamente De trazer me amar Diferente Diferente Olha, você vai se arrepender Do que você acaba de dizer Do que você acaba de dizer Esfria a cabeça Vamos dar Diferente Diferente Pra colocar as coisas no lugar Diferente A poeira baixar Sabe o quanto a ama Então pra que Me condenar Você vai ter que relevar E se lembrar E se lembrar Do que rolou Armaram tudo pra Nos separar Eu não consigo compreender Por que você não quer acreditar No quanto eu fui sincero E verdadeiro Vou te conquistar Novamente Novamente De trazer me amar Diferente Vou te conquistar Novamente De trazer me amar Diferente Vou te conquistar Novamente De trazer me amar Diferente Diferente Vou te conquistar Novamente De trazer me amar Diferente Eu não consigo Eu não fui essa música aí faz tempo, tem uns 10 anos tem umas músicas aí que eu gosto de eu nunca esqueço, eu faço uma música tem música de 2000 que eu fiz em 2000, que eu pretendo gravar ainda bacana, cara essa música que eu fiz foi em 2008 pra 2009 que legal a Francisca aqui disse, nossa, que música top adoraram as suas músicas aí a música lindíssima e além dessa tem outra música também, nós temos mais uma música pra tocar, estamos chegando já quase ao final da nossa entrevista uma hora e 24 minutos já mas separamos mais um sucesso aqui também pra poder tocar, né, Wagner sim, com certeza, Marquita essa música também que você vai tocar a próxima também faz parte do EP, foi a última que eu lancei no YouTube nas redes sociais e a Levinho, né, uma música também que vem com uma letra diferente atualizada, falar de barzinho o cara vai pra night vai curtir, vai ficar Levinho a ideia é mais ou menos assim você perguntou daquela música lá da Releve, né, Marquita que é antiga, que ela teve a oportunidade de ser uma música lançada uns 10 anos atrás, na época do Fascinação, né infelizmente foi uma época que o grupo já estava desfazendo ali mas chegou até a ser produzida pelo Valmir Borges na época o Claudinho Luiz produziu também junto com o Lua só que o grupo estava daquela aquele vai ou não vai vai ou não vai acabou que a gente acabou perdendo esse arranjo entendeu e foi no momento que eu fui lá no estúdio só pra apresentar algumas músicas pro grupo Intuição o Claudinho estava produzindo e me ligou pra ir lá pra apresentar algumas músicas gostou dessa música acabou que ela não ia entrar no CD do Intuição ele ofereceu pra gente que a gente podia estar aproveitando o arranjo só que o grupo não estava num momento legal e a gente acabou perdendo e eu fiquei com aquela coisa na cabeça falei meu um dia eu vou gravar ela de novo e tá aí ah, ficou muito legal cara e esse próximo sucesso então com o meu nome da música com o meu nome da música essa música é Levinho Levinho vamos lá então saliente 21 horas Levinho 21 horas 25 minutos 25 minutos Oi? vai tocar inteira? ah, e você que manda se você quiser eu toco inteira se você não quiser não, se você for tocar inteira eu vou no banheiro rapidinho com certeza manda ver toco sim se você não chegar eu vejo que você não chegou e vou segurando aqui pode ficar tranquilo tá bom? vamos lá então agora ao vivo tá bom galera tem esses quebra-gelo aí 21 horas 25 minutos foi muita água é, tô chegando levinho com meu amigo Vagninho fascinação vamos lá vamos lá cola no barzinho que tá rolando o pagode quero ficar levinho se comigo ninguém pode vou arrasar geral como meu saveco poderoso safado, sacana, papelinho, cremoso cola no barzinho que tá rolando o pagode quero ficar levinho se comigo ninguém pode A cerveja tá trincando, mulherada tá demais Todo mundo no passinho, requebrando no salão Pega essa vinheta, vem comigo E basta aí, pra não perder A gata caindo com o dererê Pra ser legal, maior astral Agora te explodindo, clima genial Basta aí, pra não perder A gata caindo com o dererê Pra ser legal, maior astral Agora te explodindo, clima genial Fala no barzinho que tá rolando o pagode Quero ficar levinhos e comigo ninguém pode Vou arrasadar com o meu xaveco poderoso Sai, passa, canta, papinho, tremor A cerveja tá trincando, mulherada tá demais As meninas caem demais Todo mundo no passinho, requebrando no salão Pega essa vinheta, vem comigo Basta aí, pra não perder A gata caindo com o dererê Vai ser legal, maior astral Bagote explodindo, bagote explodindo, clima genial Basta aí, pra não perder A gata caindo com o dererê Vai ser legal, maior astral Bagote explodindo, clima genial Basta aí, pra não perder A gata caindo com o dererê Vai ser legal, maior astral Bagote explodindo, clima genial Basta aí, pra não perder A gata caindo com o dererê Vai ser legal, maior astral Bagote explodindo, clima genial Cola no barzinho que tá rolando o pagote Bacana, cara Quem é que eu monta esses videozinhos pra você? Você mesmo ou o Agni? Eu, eu, eu mesmo Esse de Saliente Saliente não Saliente foi um outro rapaz que eu contratei pra fazer Foi o Iris Design, né? Agora esse O releve e o levinho Foi eu que fiz Sou meio Atrevidos a fazer as coisas, né Marquinhos? Não, mas ficou bacana, cara Achei legal, assim Porque vai tocando a música Mas o pessoal vai meio que acompanhando ali Pelo vídeo, né? Então incentiva O pessoal vai curtindo Acho bem legal Achei bem bacana aqui Eu tava admirando aqui Falei, vou perguntar Ô, Vagninho Estamos chegando ao final, cara De mais uma Entrevista aí Deixa eu dar um alô aqui Essa música faz lembrar Todos dançando passinhos sincronizados aí A Cláudia é paixão É verdade mesmo Aqui a A Francisca virou sua fã, viu? Obrigado, Francisca Gostou de todas as músicas Também a Laine Laine Tomia Eu amei essa música também Obrigado, Laine Posso ir até o Instagram Do Vagninho Fascinação Arroba Vagninho Fascinação Vá até lá Se inscreva no canal Tá bom? Também do YouTube No TikTok No Instagram No Facebook É tudo Vagninho Fascinação É só ir lá Se inscrever E curtir aí As publicações Que o Vagninho Tá sempre postando aí E tem muita novidade Por aí, né Vagninho? Qual que é Os seus projetos futuros aí Depois dessa pandemia passando Um EP chegando E qual que é Os projetos aí Daqui pra frente? Primeiramente O Marquinhos e Greg Agradecer a todo mundo Que tá participando aí Eu sei que deve ter Vindo bastante gente Nem que tenha sido Só de passagem Na live Algumas pessoas Pessoas conhecidas De muitos tempos atrás A Laine é uma pessoa A Laine Tomia Que ela fez parte Do fã-clube Do Fascinação Na época do Fascinação Na época lançou um apogeu Ela fazia parte Do fã-clube, né? Então tinha muita gente Tinha um fã-clube aqui de Ferraz Tinha de Guaranaz Tinha de Taquera Entendeu? Então eu queria agradecer Porque é uma pessoa Que tá sempre acompanhando Desde o início da carreira Então obrigado Laine Pelo carinho de sempre E todos aí Que deixaram mensagem Lógico Tá bom? Então Marquinhos Agora o que a gente vai fazer? Tem que ver Como vai ficar A pandemia Se acaba logo Como vai fazer Se vai liberar As casas noturnas Entendeu? Porque senão A gente vai ter que continuar Nessa batalha Se virando nos 30 Lá na internet Tentando Divulgar Fazendo Produzir novos trabalhos Não pode parar Se parar Se acomodar Se acomodar Se acomodar Não dá Tentar ir se programando Porque é a hora que Também é a hora que acabar Essa pandemia Meu amigo O que vai ter de dono de casa Os que sobrarem Porque muitos Infelizmente Acabou fechando Mas os que sobrarem Vai ter show aí Todo dia Todo dia É verdade Eu vou tocar Esse fim de semana Eu não parei de tocar Lógico Com os devidos cuidados Estensamento Estensamento Limite Limite de pessoas Na casa O horário também Mas eu vou tocar sábado Eu vou tocar domingo Então A gente pode parar Tem que entrar um dinheirinho O Marquinhos Vive disso Músico Vive disso Tem que ir Tá batalhando mesmo E eu acho que não tem muito Faz muito sentido Porque você vai num restaurante Por exemplo Tem uma música ao vivo lá Poxa O músico tá lá No cantinho dele Cada mesa Tem só a família ali O distanciamento De uma mesa pra outra É grande O pessoal que vem Servir tudo de máscara Tem certas coisas Que não dá muito Pra entender Por exemplo Uma condução Um trem Um metrô Isso aí Realmente Isso é que deveria Estar hoje em dia Mudar Porque ali que tá A aglomeração Você entrar numa loja Pra comprar um sapato Por exemplo Você vai entrar numa loja Só tem você ali Bem dizendo Uma loja enorme Você não pode Porque eles têm aglomeração Então são certas coisas Que infelizmente A gente não consegue entender Vamos torcer Pra que essa pandemia Acabe o mais rápido possível Que a gente volte A nossa vida normal Queria te agradecer Pelo carinho mais uma vez Vagninho Por ter cedido aí O seu tempo Eu sei que é curto Mas foi muito importante Pra gente Pra nossos ouvintes Agradeço de coração E você fica à vontade Pra dar o seu boa noite Aí aos nossos ouvintes Às nossos telespectadores Do programa Batendo Papo Com o Marquinhos E aos seus fãs também Que gentilmente Veio até a nossa programação Muitos Não puderam assistir Agora ao vivo Vão assistir depois Quando a gente compartilhar Então fica à vontade Pra dar o seu boa noite Aí os seus agradecimentos Fica à vontade É isso aí gente Eu queria chegar aqui Humildemente Agradecer vocês Pela participação Pelo carinho De ter ficado aí Me aguentado Essa horinha aí E tal E foi bom também Para as pessoas Que fazia tempo Que não me via Tô na ativa Tô tocando Tô criando Compondo Tô fazendo meus pagodes Por aí Vira e mexe Tô divulgando Nas minhas redes sociais Ronaldo Sérgio Tô juntando dinheiro Vou aí Encher o saco de vocês Em breve Pode esperar Tá bom Vai preparando O cérebro Aí A paciência Os comprimidos Dois de cabeça Depressão Que eu tô chegando De novo Tá bom Então Marquito É isso aí Continuar trabalhando Obrigado a você Pela oportunidade Pelo espaço Sem precisar Eu tô aí à disposição Tá bom E obrigado Só tenho que agradecer Obrigado mesmo Obrigado minha família Também Minha família que apareceu aí Meu cunhado Reginaldo Minha irmã Érica Tá bom Pessoal da antiga Fã clube Que apareceu Da época do fascinação Quem não conseguiu Deixar uma mensagem aí Eu deixo aqui Meu agradecimento também De ter participado aí Tá bom gente Um abraço A todos vocês É um beijo Valeu Obrigado mesmo Eu que agradeço De coração Vagninho Obrigado mesmo Sabe que eu sou seu fã Como pessoa E como artista também Obrigado Pelo carinho A gente tá aí Há muitos anos Você é músico Você é um músico Você é um bom cantor Que eu já vi seus vídeos Já vi você fazer Obrigado Nós estamos fazendo Um trabalho aí Aí aos pouquinhos Nós vamos indo Você também tem estrada Viu Marquito Que eu tô sabendo Ah eu sou das antigas Não sei se você lembra Antigamente Ainda nos anos 90 Tinha um bar aqui Na Zona Leste Chamado Arcadas Bar Lembra? Lembro 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 sim Pois é Nós tocavamos muito lá Tinha um pessoal do samba E a gente tocava MPB lá Você sabe que tinha A parte do samba Tinha a parte do MPB E uma vez por ano Fazia aquela festa Tal dos anos 60 Então era muito legal E eu vivi durante um bom tempo Aí de música Depois decidi Ir mais pra parte de divulgação E tal Mas eu gosto de cantar De vez em quando Tô aí Me aventurando a cantar também Obrigado pelo carinho Meu irmão Fique com Deus Tá bom? Foi muito proveitoso Eu espero que você também Tenha gostado dessa entrevista aqui E nós vamos se vendo aí Se Deus quiser E que o seu trabalho Vai ser sucesso daqui pra frente Tá bom? Gostei Muito bem Gostei Sem comentários Ô Marquito Desculpa aos ouvintes aí Os telespectadores Pelo som Que às vezes não deu pra ficar muito legal Eu queria fazer uns violãozinhos Mas a gente viu Que não tem como Fazer um violão legal Tocar umas músicas ao vivo Até tentamos né Marquito Mas fica para uma próxima vez Cara No dia que você tiver Outra oportunidade Eu volto aqui A gente volta Vou trocar o celular Que pode ser o celular né E vamos pra cima Vamos pra cima Vamos fazer música E de repente Você vem ao vivo aqui Nos nossos estúdios também A gente vai estar liberando Nos nossos estúdios Você vem ao vivo aqui Faz uma entrevista ao vivo aqui Toca ao vivo Junto com o Sérgio aqui também Com o Ronaldo Enfim Vai passar essa pandemia Nós vamos conseguir fazer um trabalho legal Já leva os meninos Percussão Um pandeiro Tantã E faz um pagózinho da hora aí Tamo junto É isso aí Um abraço Fica com Deus E muito obrigado pelo carinho Valeu Nossa que bacana né gente Vem meu irmão A Cláudia Paixão A Cláudia que vai estar também Fazendo a sua live É no dia 12 Dia dos namorados Nós vamos falar um pouco mais Talvez a gente traga a Cláudia aqui Ainda pra falar dessa live aí Eu não sei Toda vez que eu trago A Cláudia Paixão aqui É sucesso de audiência Então quem sabe A gente arruma ainda um jeitinho De trazer a Cláudia Pra poder falar Ela veio antes Da live que ela fez No dia das mães Foi muito legal também Então vamos ver se a gente consegue Quem sabe a gente ainda traz a Cláudia aí Pra poder falar um pouco dessa live A Laine Tomia também Muito obrigado pelo carinho Viu Laine Obrigado aí Aquela que era do fã clube Do grupo Fascinação Enfim Muita gente Mundo da Ayayá também É A filha da minha amiga Ju Né É Obrigado pelo carinho Sérgio do SP Áudio Robson Souza Givaldo Gomes Enfim Adriana Regina Muita gente entrou aí Pra poder participar dessa entrevista Muito obrigado mesmo pelo carinho Agradeço de coração a cada um de vocês E ó Não se esqueçam E sigam lá O Vagninho Fascinação Tá bom No Instagram Arroba Vagninho Fascinação Lá no YouTube Vagninho Fascinação No Facebook Vagninho Fascinação Pra você que tem um TikTok Vá lá também no TikTok Lá Se inscreve lá No TikTok Vagninho Fascinação também Muito obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Terça-feira Estamos de volta Com mais uma entrevista Se Deus quiser Tchau pessoal E aí Tchau 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 Tchau